Boa tarde, boa tarde amigos, sempre é bom refletir um pouquinho e hoje a gente vai ter os conselhos de um velho pajé, é conselhos de um velho pajé, se queres viver uma vida longa e feliz, ouça e pratique estas dicas. Primeiro, ouça e não acredite em tudo o que houve. Segundo, guarde segredos, não diga o que houve. Terceiro, não diga tudo o que pensa, mas diga sempre a verdade. Quarto, seja honesto, você merece respeito. Quinto, reconheça seus erros e não tenha medo de dizer eu não sei e sinto muito. Quinto, sexto, nunca perca o controle de si mesmo e trate os outros da forma que você quer ser tratado. Sétimo, ao invés de criticar, elogie quem está ao seu redor. Oitavo, não prive ninguém de esperança, ela pode ser a única coisa que alguém tem. Nome, largue o ódio e os rancores, isso só te dói demais. Décimo, aprenda a dizer não com cortesia e facilidade. Décimo primeiro, não esqueça nunca de dizer, por favor e muito obrigado. Décimo segundo, olhe as pessoas nos olhos. Décimo terceiro, viva o momento presente e faça uma coisa de cada vez. Décimo quarto, não deixe as coisas em espera. Décimo quinto, faça o que tem que ser feito na hora exata que precisa ser feito. Não use a desculpa, depois eu faço. Décimo sexto, não tomes nenhuma decisão quando estás zangado. Nem prometa quando estiver muito feliz. Décimo sétimo, tem algumas coisas que não voltam. A palavra falada, o tempo gasto e as oportunidades que se apresentam. Décimo oitavo, você merece ser feliz, portanto, desfrute o belo. Décimo nono, descubra os prazeres mais elementares. Ver, ouvir, respirar, tocar e saborear. E seja grato. Isso aí, minha gente. Não foram dez, foram dezenove. Então, assista de novo, leia e execute os conselhos de um velho pajé. Sempre é bom, sempre é bom. Bom início de semana a todos. Um grande abraço.